Você foi pagar o seu cartão Havan e não sabe aonde guardou a sua fatura? Está com raiva porque não sabe como fazer para emitir a segunda via da sua fatura Havan? Está ficando doente porque acha que vão cobrar muitos juros da sua fatura em atraso? Calma, fique tranquilo, porque nós da Atualizo temos a solução para você Mas antes, rapidinho, deixe um like, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante Vamos lá pessoal, vamos começar com o passo a passo Olá pessoal da Atualizo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês como emitir a segunda via da fatura do seu cartão Havan De uma maneira muito simples e fácil Vamos lá E a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é entrar no site oficial da Havan www.https-havan.com.br Digita aí e entra no site No site, vamos ter que procurar o botão Cartão Havan Que nem esse azulzinho Eu vou abrir aqui o site e vou mostrar Esse botão vai estar bem aqui, viu? Clica nele Vai abrir uma nova tela, onde vamos ter que colocar o CPF Olha na imagem a seguir, aqui é a tela E vamos ter que digitar o CPF bem aqui, viu? Digita aí Agora você poderá escolher colocar sua senha do cartão ou número do cartão Aqui está a imagem E aqui estão as opções para você clicar Depois de preencher os seus dados, você vai entrar no extrato da sua fatura E poderá reemitir a segunda via do boleto Clicando em emitir boleto Depois de fazer todos os passos solicitados Emita a fatura nos dois casos Escolha o mês desejado Imprima E efetue o pagamento Viu só pessoal como é fácil? Espero que nós tenhamos te ajudado A qualquer nova dúvida pode contar conosco da atualiza E antes de ir embora pessoal, deixe um like Se inscreva no canal Atualizo Isso é muito importante para nós Obrigado e até a próxima pessoal 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 Obrigado.